Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Hiromi, sou ativista a favor do Azerbaijão no Brasil e hoje estamos aqui na Travessa Azerbaijão comemorando com os moradores do dia da República do Azerbaijão. Fazem 103 anos que foi proclamada a República no Azerbaijão e é um país milenar, é um país de multicultural e todos nós estamos muito felizes aqui fazendo esse projeto muito bonito onde todos os moradores colaboraram, todo mundo participou. Bom, nós esperamos com uma equipe que todos gostem e que todos os Azerbaijães apreciem o nosso trabalho. Muito obrigada por tudo. Teixe Kure Diren. Boa tarde, meu nome é Andréia Hiromi, sou morador aqui da República do Azerbaijão há 60 anos e estou muito grato por vocês ter feito esse benefício para nós moradores. Eu agradeço a vocês todos e muito obrigado. Obrigado a Deus e obrigado a vocês. Muito grato com o coração. A gente agradecer a intenção da embaixada do Azerbaijão conosco. Muito obrigado, né? A gente fica lisonjeado, né? A gente está recebendo os presentes. Um prazer no dia a dia aqui, né? Conhecer, conhecer mais a cultura. Ele vim comer uma feijoada aqui com a gente, no Brasil. Nós gostaríamos de agradecer todo o carinho, toda a preocupação com a nossa rua, né? Por estar deixando a nossa rua mais bonita. Muito obrigada. Obrigado. 3. 3. 5. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 12. 10. 12. 12. 13. 12. Obrigado.